Aí pessoal, Cidade do Aço aí pessoal, Rio para Resende, tá pessoal? Rio para Resende Esse é o dia 6, tá pessoal? Paradeus, 1.200 Cidade do Aço, 174, 184 Rio para Resende Aí pessoal, vamos embarcar aí, Rio Vitória, Itapemirim, carro 60-049 Rio Vitória Itapemirim, Rio Vitória Mercedes, tá pessoal? Olha aí Aqui é 7.200 para Resende Aí pessoal, vamos de Sampaio, né? 8h45, Rio de Janeiro, saída para Juiz de Fora Carro Sampaio, 9237 Bom dia chefe, bom trabalho Bom dia 7, tá pessoal? Executivo aí Carro topinho Bem acompanhado de banheiro, né pessoal? Aí pessoal, de Arco 0 para o Rio de Janeiro chegou, tá pessoal? Aí pessoal, de Arco 0 para o Rio de Janeiro chegou, tá pessoal? De Arco 0 para o Rio de Janeiro Múltiplo, 60-15, de Arco 0 para o Rio de Janeiro Rapaz, se você souber o cheirinho que tá aqui, bom pessoal? O cheirinho de chiclete desse óleo, tá pessoal? De Arco 0 para o Rio de Janeiro, olha a movimentação aí pessoal Tá com uma print-me aí, tá pessoal? Cheiro de chiclete aqui, bom pessoal Pessoal Óleo de chiclete aqui, bom pessoal Óleo de chiclete, bom pessoal Ôleo, óleo de chiclete! Óleo de chiclete! Nodela de chiclete! Óleo de chiclete! Gideog equipo Vou ver aí o barulho da máquina Aí pessoal, união, tá pessoal? Veio de Uberlândia para o Rio de Janeiro Carro 10,297 Uberlândia para o Rio de Janeiro, tá pessoal? Motor Mercedes, carro 10,297 Aí pessoal, união, recolhendo para a garagem Uberlândia para o Rio de Janeiro Mercedes, tá pessoal? A gente tem que sim Expresso União Placa de Passos, né? Minas Gerais Olha que lindo aí pessoal Aí pessoal, saída do Rio de Janeiro para Nova Friburgo 1.001 Rio de Janeiro para Nova Friburgo 108,449 Então pessoal E aí pessoal, para quem não conhece o canal Que é bom, não é isso, se inscrever, tá? Deixa o seu like, compartilhar De Montes Claros aí pessoal Transportes, tá pessoal? De Montes Claros para Rio de Janeiro Montes Claros para Rio de Janeiro Montes Claros para Nova Friburgo 9.309 Montes Claros para Nova Friburgo Olha que bonito pessoal Olha que bonito pessoal Quem é a para receber ele chegou de vassouras para o Rio de Janeiro tá pessoal último 9104 ele chegou de vassouras para o Rio de Janeiro tá 9104 de vassouras para o Rio de Janeiro E aí pessoal cometa né 1800 G7 para 10.800 tá pessoal DDD saídas 9 horas para Belo Horizonte do Rio de Janeiro para Belo Horizonte tá pessoal carro 17324 de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro olha que bonito pessoal a saída 9 horas do Rio de Janeiro para Belo Horizonte tá pessoal olha que maravilha olha que lindo tá pessoal olha aí que bonito pessoal 17 aí de Iuna para Rio de Janeiro esse carro aqui tá pessoal Rio Doce de Iuna para Rio de Janeiro 6153 pessoal só falando aqui é não é de Iuna para Rio de Janeiro é do Rio de Janeiro para Iuna tá pessoal 6153 o motor Mercedes tá por mil 6153 do Rio de Janeiro para Iuna 6153 e aí pessoal 18000 DDD tá Doble Deco a saída as 9 horas do Rio de Janeiro para Macaé via Niterói E aí E aí pessoal, mais um da meia, um, 218, 305, 100 mil, leito, leito, câmara, tobe, classe, tá pessoal. De São Paulo, ele chegou, tá pessoal, para o Rio de Janeiro. Olha que bonito, aí pessoal, que bonito, olha aí, muito bom, muito bonito pessoal, muito doido, tá pessoal. Aí pessoal, do Rio de Janeiro, tá pessoal. Do Rio de Janeiro, para Vassouras, útil, 9133, mais um aí, 1001 do Rio de Janeiro, para Cala Raial do Cabo, tá pessoal. Aí, perdendo aí, 108, 480. Aí pessoal, 1.200, tá pessoal, 108, 443, do Rio de Janeiro, Rio pessoal, do Rio de Janeiro, para São Pedro da Aldeia, via Araruama, via Manilha. Pessoal, não é 1.200, é 1.050, tá pessoal. Olha aí, o comerciante. Sampaio, Sampaio, campeone, São José dos Campos, do Rio de Janeiro, para São José dos Campos, tá pessoal. Sampaio, saída, saída às 9 horas e 5 minutos, tá. Campeone, DDD, beleza. Comil. Boa viajinha, chefão. Aí pessoal, 1.000, DDD, tá pessoal. Saindo do Rio de Janeiro, para São José dos Campos, 11.503. Esse é um doble deck, tá pessoal, para quem não conhece, tá. Dois andares, tá pessoal, com conforto legal, tá pessoal. Com conforto legal, gostoso, tá pessoal. E ônibus, vou falar para vocês, esses carros tem cheiro de chiclete, dois. Aí pessoal, do Rio de Janeiro, para São José dos Campos, via Togo Seno. São José, saída às 9 horas, Juiz de Fora Pico, São José da Togo Seno. Vamos junto pessoal. Olha aí pessoal, brisa, 21.50, pessoal, super genial. Aí pessoal, do Rio de Janeiro, para Teresópolis. Carro, 203, L56, Teresópolis, tá pessoal, Teresópolis, olha aí, ó. Rotas Brancas, tá pessoal, ele está dando a porta de padrão de presa. Aí, ó. Teresópolis. Saindo do Rio de Janeiro, para Teresópolis, né pessoal. Que bonito, tá pessoal. Marco Apolo G7.050, tá pessoal. Um pouquinho aí. O C6, tá pessoal. E aqui, né pessoal, vamos aqui, né. Olha aí, ó. Tá, aí dá. Aí pessoal, saída é 9.5, Rio de Janeiro, para Campos. É isso que fala. Olha aí, ó. 108, 462. Bacana. Bacana. 108, 462. Do Rio de Janeiro, para Campos, pessoal, saindo com viagem, tá pessoal. Olha aí que bonito. 1001, a empresa que comanda a rodoviária do Rio de Janeiro, tá pessoal. Olha aí que bonito. 1001, eu não peço, tá pessoal. Olha aí. Olha aí que bonito, pessoal. Aí pessoal, a cidade baneu aí, uma vãzinha aí, né. Pesta serviço aí, para rodoviária também, tá pessoal. Aí, uma vãzinha aí da cidade do Aço. E aí pessoal, vamos de Mix Lake, por mil. 11501, 11501, de Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, tá pessoal. Olha que bonito aí, pessoal. Do Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, saída às 9 horas, com destino a Belo Horizonte, tá pessoal. Boa viagem aí, meu jovem. Vai lá, vai lá. Lake executivo, tá pessoal. Olha aí que bonito. Rio de Janeiro, para Rio do Sul, para Águia do Sul, não, peraí pessoal. Rio de Janeiro, para Paraíba do Sul, Águia Branca, serviço da Saludade, tá pessoal. De São Paulo, pessoal, saiu 1h15 para o Rio de Janeiro, 108, 235, tá pessoal. Aí, saiu de Valência, 4h30 da manhã, chegada às 9 horas, para o Rio de Janeiro. Tamo junto, chefe, bom dia aí, valeu. 6103, do Rio de Janeiro, para Nova Fiburgo. Valeu irmão, tamo junto aí, da Nova Fisiologia Brasileira 2, valeu. 108, 377, pessoal. Olha aí que lindo. Aí pessoal, auto viação 1h1, tá pessoal. Tá aí, garagem, recolhendo. Bom dia, chefe. Valeu. 108, 456, tá pessoal. Aí pessoal, de Uberlândia para o Rio de Janeiro, tá pessoal. Tamo junto aí. Bom descanso, amigo. Vai lá. BR Mobilidade, tá pessoal. 20.016, tá pessoal. De São Paulo, Águia Branca, serviço da Expresso Brasileiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Saída às 2 horas da manhã, de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá pessoal. Olha aí que bonito. Aí, serviço da Expresso Brasileiro, tá pessoal. 17.000 para 10.350, tá pessoal. Águia Branca, 32.700. De Aracruz, Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, pessoal. Mais um aí, a serviço da Águia Branca agora. 32.120 aí, pessoal. Beleza, Águia Branca. E vamos de Rio para Barra Mansa, Cidade do Aço, tá pessoal. Rio para Barra Mansa, Cidade do Aço, pessoal. 17.000, 158. Cidade do Aço aí. Também mandando e comandando aí na rodoviária Novo Rio. Olha aí, pessoal. Tem mais um aqui agora. Que caixada, né pessoal. Saída às 9 horas. Chegada 8.50, Rio, São Paulo. Olha aí que bonito, pessoal. Caixada. Paradiso 1800 DVDs. 17, tá pessoal. Carro 20.50. Olha aí, pessoal. Carro 20.50. Motor Globo P420R, pessoal. 20.50, Caixara. Do Rio de Janeiro para São Paulo. Saída às 9 horas. Chegada em São Paulo. 8.50, tá pessoal. De São Paulo, pessoal. Cometa, tá pessoal. De São Paulo. 10.103. Para Volta Redonda. De São Paulo para Volta Redonda. Via Rio de Janeiro. Via Rodoviária. Rodo Rio. Tá pessoal. Saída 22.35 para Volta Redonda. Ele saiu de São Paulo para Volta Redonda. E passou aqui na Rodoviária. No Rio. Vai estar deixando passageiros. Olha aí, pessoal. Saída 22.45 de São Paulo para Volta Redonda. Via Rodoviária. No Rio. Cometa. Tá pessoal. Cometa. Aí, pessoal. Saída do Rio de Janeiro. 9 horas. Para Tombos. Tá pessoal. 1001. Placa nova aí. Tá pessoal. Olha aí. Tá pessoal. Olha lá. Saída 9 horas. 6 minutos. Do Rio de Janeiro. Para Tombos. Dia. Após. Olha que bonito, pessoal. Show de bola. Tá pessoal. Se você não é inscrito no canal, pessoal. Não deixe se inscrever. Deixe seu like. Durante a semana irei trazendo. Vídeos aí, pessoal. Do. Especial BRT. Tá pessoal. Olha aí. Vamos um pouquinho aqui. Com a Cometa que saiu aqui. Agora tá pessoal. 10. 103. Pessoal. Olha que bonito. Movimentação Rodoviária Novo Rio. Hoje. Segunda-feira. Dia 25. De 2019. Pessoal. Carro 108. 228. Aí pessoal. Vem aqui. Auto Tijuca. Tá pessoal. Auto Viação Tijuca. Vem da Barra da Tijuca. Para a Rodoviária Novo Rio. Trazendo o pessoal da Rodoviária. Né pessoal. Trazendo o pessoal aí para a Rodoviária. Auto Viação Tijuca. Tá pessoal. A gente traz o pessoal da Barra da Tijuca. Para a Rodoviária Novo Rio. O pessoal tá aí. Tá se embarcando né pessoal. Com seus destinos. Pessoal. Do Rio de Janeiro para Santos. Sampaio. 11. 856. Sampaio. Olha que lindo pessoal. Olha que espetáculo. Olha que bonito. Consórcio Guanabara pessoal. Olha que lindo. Bom dia. Bom dia meu chefe. Tudo bem? Tudo bem. Fusologia Brasileira 2. Dá uma passada no canal. Vou estar mandando um abraço pessoal aí. Beleu? Vai lá. Tamo junto. Joga a piscada da seta. Bora lá. Aí pessoal. Chofé aí. Gente boa pessoal. 11.856 tá pessoal. Olha que lindo. Olha que bonito. Olha pessoal. Tava falando que tava com cheiro de chiclete aqui. Mas esse aqui já tá com cheiro de bosta. O pessoal já entrou cagando no ônibus aí. Olha pessoal. Olha lá que maravilha. Mercedes-Benz tá pessoal. 1.800 DVD. Marco Polo. Olha pessoal. Olha que lindo. Tá pessoal. Aí aqui nós temos 11.860 de Rio de Janeiro para Búzios tá pessoal. Olha aí que bonito. 11.860 tá pessoal. Número no carro. Autoviação 1001 indo para Búzios do Rio de Janeiro para Búzios tá pessoal. Autoviação 1001. Vamos aqui no Mercedes aqui da Sampaio. Show de bola né pessoal. Olha aí que você vê pessoal. de camisinha. A plaza de camisinha. Inocente do Vê. Olha pra você. Que máquina pessoal. Pessoal. Muito bacana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, tá compartilho. Olha lá que bonito pessoal. Olha que maravilha. Tá pessoal. Que espetáculo lá. Olha lá. Um abraço pro pessoal lá da Sampaio. Tá pessoal. Um abraço aí pro pessoal da Milham. Olha pessoal. Saída 96 do Rio de Janeiro para São José dos Campos. Boa viagem chefe. Tamo junto. Aí pessoal. 1.200 tá pessoal. Olha aí pra você ver pessoal. Executivo. E aí pessoal. É muito prazer que gosta desses ônibus que estão saindo agora pessoal. Acho que já entrou com vontade de cagar tá pessoal. Brincadeira aí tá pessoal. Mas a Gustavo tá com cheiro de chiclete. Mas esse aqui não tá não. 108 e 79 tá pessoal. Mas é um carro bacana. Um carro da hora tá pessoal. Um pouquinho né. Ele vai sair aqui do Rio de Janeiro. Vai sair agora. 9 horas. 6 minutos. Da Rodoviara. Novo Rio. Para São José dos Campos. São Paulo. Tá pessoal. Tá pessoal.